A CIDADE NO BRASIL 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 irmãos os parabéns pra você porque o Cláudio está casando hoje com a Ana Carolina mas ele está levando um pacote completo a Ana Carolina está casando com o Cláudio mas ela está levando um pacote completinho e é por isso que a gente fez o namoro depois do namoro foi o meu pai pra gente conhecer esse pacote entendeu gente? e mesmo assim esse pacote quando você pensa pra ele vem tanta coisa aí você fala seu Deus, não é isso que eu queria pra mim? não é isso que eu sonhei? então irmãos quando nós casamos há um pacote de pensamentos diferentes ideias diferentes corso diferente tudo diferente o paladar é diferente depois que vocês vão passando no interior, no criança as pessoas falam assim depois de você passar sete anos de casamento que aí você vai começar a viver que aí você vai começar a conhecer a pessoa que você vai falar depois de sete anos você vai começar a conhecer vai começar a viver então é o Cláudio e a Ana Carolina eu sei que você já sabe um pacote eu sei caro sabe um pacote ainda bem que é um pacotinho né? mas é aí bonzinho é prazeroso mas se nós tivéssemos esse pacote na rede do casal não teria sentido não teria sentido não teria graça mas eu fico pensando imagina nós seres humanos se não tivéssemos trabalho alguma coisa pra gente fazer que sentido teria havido pra gente no dia a dia não teria sentido então os problemas é pra fazer sentido na nossa vida e cada dia cada dia vocês vão abrir esse pacote vai esse pacote vai abrir ou melhor dizer vai abrir naturalmente e vai sair dele lá alguma coisa assim nossa vai na nariz ou queria vai passando os dias e meses e anos não vai sair outra dentro desse pacote nossa mas não é isso que eu desenho pra mim mas agora se vocês estão diante desse altar eu creio que não é por ter isso né? não é pela fortuna brutal e nem pela fortuna na água eu creio que é algo muito sério né? olhar um dia pro outro se gostava e falar nós vamos nos casar vamos nos dormir e vamos ser felizes agora tem que falar de paz casais tem 23 anos casais só que eu acho que isso é muito fácil e eu vou pedir uma coisa se você quiser estar na perolim se você quiser ser feliz se você quiser ser feliz se você quiser ser feliz eles se infeliz os outros ser felizes da mesma forma pode se você quiser ser feliz você vem fazer ela ser feliz ela ser feliz você vai ser feliz E isso é para todos os casais Vocês sabiam que o nosso dia começa em casa? São para os nossos casais Quando a gente está bem em casa, tudo está bem Está bem no trabalho, está bem no dia Você já fica doido, né? Para o senhor vai estar batendo na casa Né? Para as bicotas, porque está tudo bem Mas quando a coisa está ruim A gente Mas nós que estamos de Jesus Nós olhamos para que a senhora encaminhá Cada dia melhor Para a presença possível Eu falei que você é mais longo, né? Aleluia A base do amor Está na aceitação Eu preciso dizer que a gente não vive só de amor Precisa fazer o pacote aqui Nós vivemos só de amor Bem? O amor faz parte desse pacote Viu, Cláudio? Ficar em valor Nós não vivemos só de amor Faz parte do pacote Tá? Tem pessoas que falam assim O que está namorando Está loucamente apaixonado Está ter amor Por causa de paixão Por amor É verdade? Quando a gente chega a casa assim Tem gente amando Verdade mesmo, né? Pesado Pesado Mas a paixão é a vida passageira Não é isso? A paixão é se você olhar a sério Uma pessoa muito bonita Fisicamente Apaixonei Depois passa O amor é muito mais profundo O amor é um sentimento Despreitado O amor é uma explicação E a prova de dizer Quem ama a pessoa sofre Quem ama a loucura de Deus sofre Quem ama Tá? Não é Nesse mesmo problema Não é o despregado O chique da casa da mamãe Não Quem ama se sofre Quem ama chora Quem ama fica feia Faça Amém? É dessa forma O verdadeiro amor Não custe o seu próprio interesse Em cima do outro Porque o verdadeiro amor Não custe o seu próprio interesse Para você ver melhormente se você quiser ser feliz e já está jogando o dia inteiro fazer isso aí da mesma forma o Cláudio ok é óbvio e vamos ver a vida vive hoje como eu não vou assistir mas cada vez eu preocupo mal e sim mas também para fazer coisas felizes muitos vivem muitos vivem anos em conflitos porque passam o tempo todo querendo um mudar o outro porque não respeitam o seu jeito de ser você pegou um pacote aí né ela pegou um pacote é esse pacote aí as vezes a gente tem que a pessoa muda eu lembro que eu falei cara no começo aqui a vida a vida da toa já não é fácil não é ideias diferentes pensamentos diferentes palavras diferentes querer diferente entendeu? e a gente tem que respeitar o direito de cada um porque há outros que estariam destruídos por falta de entendimento né porque um quer respeitar o direito do outro é que Deus é que Deus tirou é a mulher da roda do céu para dar lado não tirou da cabeça para que o homem não venha pisar sobre a mulher mas Deus tirou do lado para dar lado a lado esse serviço então nós estamos falando de respeitar né os direitos de cada um nós queremos limpor nós queremos que a pessoa muda nós queremos né mudar alguns pensamentos algumas coisas isso a vida no tempo a vida no tempo o próprio Paulo disse a senhora cada dia morre uma coisa de mim cada dia morre uma coisa do casal se a gente não saber viver a gente só perde né a gente só perde então eu repito que muitos vivem vivem anos em conflito porque passa o tempo querendo mudar ou porque não respeita né o seu jeito de ser esse é o meu jeito de ser né esse é o meu jeito de ser é o meu jeito de ser você me conheceu assim você vai vir mudar agora espera dá um tempo o tempo vai nos mudar tá bem só o tempo exemplo vem você um exemplo vem você eu 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 Obrigado.